Legal, tamo de volta e a casa é sua desta quinta-feira e agora chegou a hora da nossa, no nosso temperinho, que é as fofoquinhas da Mari, né? Veio cheio, hoje é dia TBT, né? Hoje é TBT, né? Hoje é quinta-feira, TBT. Bom dia, Mari. Hoje é dia de TBT, muito bom dia, Tati. Hoje é dia que a gente fica mais saudosista. É verdade, é verdade. Sim, é dia de saudade, de relembrar. Ai, gente, tudo de bom. Vamos começar? Vamos, vamos lá. Olha, eu trouxe vários... Não, mas primeiro apresente o tema. Tá, então vamos lá. Gente, quinta-feira, dia de TBT, a gente trouxe, na verdade, eu trouxe pra vocês, juntamente com a ajuda da Tati, TBT de viagens de famosos. Com essa pandemia a gente vê que muita gente tá aí postando que tá com saudade de viajar, de ter vida de novo, né? Que a gente tá precisando. E é viagem literal, né? Não é viagem dos sonhos aí, não. Não, e também não é viajar ali em Andradina. É, é viajar mesmo. Se bem que viajar pra Castilho ou pra Andradina é você sair do estado. Sim. Uau. Até o fuso horário troca. Até troca o fuso horário, poxa vida. Quando eu era um pouquinho menor, que eu não cresci muito ainda, eu falava assim pra meus amigos, minha mãe falava assim, amanhã a gente vai viajar, a gente vai lá em Andradina. Aí eu falava, Andradina é onde? Em São Paulo. Nossa. Aí eu chegava na escola, aí eu ia chegar na escola e falava, gente, amanhã eu vou pra São Paulo. Todo mundo, nossa, São Paulo, né? Ô, dozinha dessa criança, meu Deus. A criatividade de uma criança, né? Assim, ultrapassa os limites. Ah, a gente tem que sonhar enquanto não paga, né? A única coisa é que a gente não paga. Porque a Andradina paga. Ah, paga. Paga, é verdade. Então vamos rever essas viagens aí. Vamos lá. Olha, eu trouxe... Pra começar, a gente tava com tanta saudade dessa mulher, que inclusive ela tá fazendo Vale a Pena... Vale a Pena ver de novo, né, a Vera Fischer? Listo. Lácio de Família. A Helena, de Manuel Carlos. Gente, e eu trouxe essa foto dela de 2009, no Egito. Poxa. Olha essa mulher, Brasil. Show de bola. Ah, a Vera Fischer, em 99 era assim, em 2009 era assim, em 2019 era assim, em 2059 ela vai continuar assim. Vai estar assim também, é verdade. E a idade dela só Deus sabe. Olha isso aí, gente. É muito glamour. Show de bola. Pra quem está nos ouvindo, ela tá na frente de uma das pirâmides do Egito, com um vestido mega, hiper, power, lindo, branco. E barriga chapada também, né? Não, sempre. Isso daí a gente não precisa nem falar, porque ela já nasceu assim, né? Aquela humilhada. Exatamente. Logo cedo. E ela não faz nada, viu, pra manter. Não, a gente que lute pra ter uma barriga igual a dela, sem fazer nada. Ai, ai. Próximo. Próximo a gente vai de Larissa Manoela. Gente, essa foto que eu trouxe da Larissa Manoela me representa muito de visual, de cabelo. Isso. Ela muda esse cabelo dela sempre, né? Nessa foto ela tá em Porto Seguro, o ano é 2017, é o ano da sua formatura. Essa viagem ela fez de formatura, assim. Ela foi com a escola. Que legal. E aí, gente, olha esse cabelo. Bem teenager, né? A viagem da escola. Esse cabelo dela muda sempre. Hoje ela tá ruiva, com cabelo curto, já teve o cabelo mais acobreado, falamos assim, né? Aí ela está de... como que é o nome disso? Um coque? É, mas tem um... As trancinhas, né? É uns drag, não é? Isso não é dread. Não é dread? Não, porque é a trancinha, né? É uma coisa acoplada ao cabelo aí, né? E tudo combina, né? Tudo combina. Show de bola. Linda. De próximo eu trouxe Débora Seco, que também está na nossa... vale a pena ver de novo. Também. Como íris. Gente, quem diria, né? Eu lembro... Débora Seco pra mim é íris, de início. O que eu não me recordo... A imagem, ela escrevendo Judas no espelho com o batom da Helena. Sim, exatamente. Então, assim, eu não me recordo dela antes. E hoje ela está muito... não mudou nada, aparentemente. Linda, maravilhosa. E com a Maria Flor. Essa foto, eles estão em Noronha. Hum, Noronha-se. Noronha-se. Noronhando-se. Noronhando-se, é verdade. Pra quem pode, viu? Pra quem pode, exatamente. De próximo, gente, Grazi Massafera. Grazi Caio, na Índia. Essa foto é maravilhosa. E eu tenho dito, né? Antes, Grazi era casada com o Cauã Reimond. Mais lindo que Grazi Cauã é Grazi Caio, né, gente? Nossa, são muito perfeitos. Ah, mas eu ainda sou... Grazi Cauã... Eu disse ao Taj Mahal, que elas estão em frente ao Taj Mahal? Sim, o Taj Mahal. É o Taj Mahal, mas num outro momento, né? Porque, geralmente, ali muda muito. De acordo com a posição do sol, o Taj Mahal muda a sua cor. Ele pode ser azul, ele pode ser rosa. Nossa, que legal! Pode ser branco. Exato. Por causa do mármore usado ali. Olha, que bacana. E isso não é um palácio, tá? Isso aí é um mausoléu, é um... Pro túmulo da rainha que foi enterrada ali. Imagina... Totó também é cultura. Exatamente. Aqui, não é a sua. Não, quando a gente morrer, no mínimo, um daquele ali, né? Ah, claro. Tem que ser... E o cara era gamado, o Taj Mahal foi feito porque a esposa morreu, e daí ele fez tudo aquilo em cima do túmulo dela. Ai, gente. E tem que ser gamadaço, né? E com grana, né? E com grana. Oi, Bruno! Então, você tá assistindo, né? Tudo bom, amigo? Vamos lá pro próximo. Próximo eu trouxe... Destino Nacional ou Internacional? De próximo eu trouxe nós, né? Aí, ainda é a Débora. Aqui, ainda a Débora? Sim, a Débora é o maridão em Noronha. E a Maria Flor. Aquele ponto clássico de Noronha, né? Que são esses... Eu não sei se dizer se isso é uma montanha, né? Esses dois entroncamentos. Então, essas duas montanhas, né? É. Que muitas vezes a foto também é tirada do outro lado. Sim. E dá o ângulo do país. Então, vamos pra nós aqui. Vamos pra nós aqui. Quem que é aqui? Ai, sou eu, Totó. Ai, essa famosa é a Mari. É que confundi com a outra. Tinha artistão ali e tal. Conhecendo. Você tava na mesma praia? Tava em Noronha e sim? Não, eu tava lá em Noronha. Mentira, mentira. Mentira. Queria estar, mas aí estou em Natal, no Rio Grande do Norte. Ah, bom. Ai, que delícia. Minha primeira viagem ao mar, gente, eu não sei vocês que viajam pro mar a primeira vez, mas eu fui lá e bebi um pouco de água. Mentira. Isso é natural. Isso é natural. Eu sou acostumada com o Rio. Eu nunca, eu não sabia que tipo, era salgada ao extremo. Eu fui lá e bebi um pouco de água no mar, porque eu não sou obrigada. Nós fomos em 2018 e passamos nossas séries de outubro lá. Ah, gente, tudo pra mim. Ô Mari, quando você visitar algum lugar que tenha neve, você vai comer neve? Claro. Não, neve eu também vou provar. Comer neve, fazer bonequinho de neve. Se vai ficar bonito igual esse que a gente vê, eu não sei, né, gente? Eu não precisei ir longe, tá? Bom, esse inverno já aconteceu isso lá em Santa Catarina. Ah, não. Neve lá em Bariloche. Ah, tá bom. Lá em Orlando. Pelo amor de Deus. Por favor, Totó, vamos sonhar. Vamos lá. Tati, você tava onde aqui, você e o Japa? Eu e o meu gato, o Bruno, a gente tava em Porto de Galinhas. Aliás, o destino foi Porto de Galinhas, mas tem fotos aí, ó. A última, né, no canto direito embaixo, foi na Praia de Carneiros. E as outras, apesar de a gente ter ido pra um lugar que é praia, a gente tá ali em Cachoeiras, porque tem uma cidade bem pequenininha, próxima a Porto de Galinhas, conhecida pelas Cachoeiras, que é Primavera. E a primeira foto é um passeio de bug clássico, né? Todo mundo que vai pro Nordeste tem que fazer o passeio de bug. Tem que fazer o que. E essa viagem especial foi quando fui pedido em casamento. Uau! Ai, que tudo, gente! Por isso eu escolhi essa viagem, né? Nada mais justo. Muito legal. A minha não tem tantas fotos como vocês, mas é um momento muito legal. Eu e a Marta ali, atravessando pra ir pra Ilha Grande, no litoral de São Paulo, né? E a gente tem que fazer uma travessia ali, justamente nesse momento que foi tirada essa foto aqui. Muito legal. Legal, Tô. Foi férias maravilhosas. Isso são as últimas férias. Ai, saudade, né? De subir no avião. As outras da Europa eu mostro depois. Fica pra outra ocasião. Fica pra outra ocasião. Pra usar a TVT. Ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Nossa, pipoqueira. Mostra aí você, Tati. Hoje é dia de pipoca, aliás, né? Dia de sessão pipoca. Aqui, ó, só faltou o baldinho, hein? Não, só faltou a pipoca, né? Muita bagunça se eu abrir. Sabe pra quando que vai ser isso aí? Pra quando? Semana que vem. Show de prêmios aqui. Ah, legal, né? O pessoal tem que... Mas como faz? Quem quer participar? Quem quer ganhar? Como faz? Tem que ficar ligado aqui no programa, a gente conta aí na sequência. Ah, Tudor, você é muito de suspense. Não, tem que ser legal. Eu posso participar? Não. E eu? Também não. Não. Então tá, né, gente? Então fica pra você. Você que acompanha, a casa é sua. Participe você, né? Isso mesmo. Gente, acabou, né? Acabou. Vambora? Tchauzinho. E aí os detalhes da pipoqueira só semana que vem. Amanhã, de repente, a gente pode contar alguma coisa sobre isso. Você vai ser bonzinho? Para de ser filhão. É, 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 é legal. Mas é uma tremenda pipoqueira. Meu, é uma pipoqueira dessa, é uma mão na roda. Olha, isso aqui pra quem vive de dieta como eu e a Mara, é ótimo. Sim, é ótimo. Porque não vai uma gota de óleo, só vai mesmo milho e sal, se você quiser, né? E pra quem gosta de muitos filmes, você coloca isso do lado do sofá, tá? Vai estourando, vai pegando, você já vai comendo. À medida que estoura, você já vai comendo, isso.